Ela senta e faz cara de mal E já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mal E já sabe da conduta Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então vai, bebê, vai Sinto com o amor Porque esse amor azotece Sinto com o amor Porque esse amor azotece Sinta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Sinta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Alô, meu parceiro Alô, Oliveira Alô, Joab Chama no sangue, vai Essa é pra tocar no paredão estranho Ela senta e faz cara de mal E já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mal E já sabe da conduta Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então vai, bebê, vai Sinto com o amor Porque esse amor azotece Sinto com o amor Porque esse amor azotece Sinta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Sinta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Agito, produçãoz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri